Fala galera! É legal que ela faz assim, quando eu falo, fala galera, igual o Jordão, né? Talvez é um susto. Fala galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal que vai deixar você milionário, o canal que realmente não promete, cumpre, é isso? Ó, e sim, hein? Me senti firmeza, hein? É, mentira, quem só promete? Não, a gente aqui dá pra falar hoje, tô aqui com o CCC, esse rapaz bonito, de bigode, de respeito. Seus olhos. Isso é o digno Pinheiros Boy. Pinheiros Boy? Pinheiros Boy. É, Vila Marianas. Vila Mariona. E a gente aqui tá pra falar de um assunto que todo mundo tá perguntando, né? Pra quem não me segue ainda no Instagram, siga lá, Gua Longe. Lá, direto eu falo sobre SEO. No da Engaja também, arroba EngajaTec, a gente fala de SEO direto. E ainda assim, algumas pessoas falam assim, poxa, mas o que é SEO, né? Eu faço SEO, ou algumas falam assim, ah, não consigo ranquear. E hoje a gente tá pra falar aqui dos principais erros que as pessoas cometem na hora de otimizar o seu site pra aparecer no Google. Ah, a questão é, você sabe realmente o que é SEO? Você sabe o que é SEO? Hum, e aí? Um minuto pra você refletir nisso. É. Enquanto você reflete, comenta aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha, o que é SEO pra você. Comenta aqui. Aí ele vai comentar assim, ó. Nada do que vocês fazem é SEO. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vim lá do Vale do Silício e realmente tá tudo errado. Gi, puxa o entretenimento, hein? Puxa o entretenimento, Gi. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E então, Cicero, falando um pouquinho sobre esses erros, né? A gente levantou alguns erros que a pessoa pode cometer, mas o principal é não analisar os dados, as informações. Porque é até uma coisa interessante de falar, né? Por que a pessoa demora pra crescer? Meses até, pra crescer. Porque antes ela não tinha o quê? Informação, base, né? Informação e base. É, você não mensura, né? É. É igual você, por exemplo, você tem um negócio e você vai fazer uma projeção. Você não vai fazer uma projeção. Você vai colocar no papel um desejo que você tem e uma meta que você quer atingir. Mas você não vai fazer projeção, porque projeção você faz baseado em histórico, né? É. Aí você pega os números, você faz uma média e fala, olha, dá pra atingir isso e tomar isso de ação? Dá pra chegar nisso? Assim, assim, assado. Então, SEO é a mesma coisa, né? Você só vai conseguir crescer e ser mais assertivo a partir do princípio que você já tem um trabalho começado, já tem um estudo que vai te ajudar a gente ter uma visão mais panorâmica de onde você pode chegar, né? E se você só faz isso usando o nosso querido... Analytics. Analytics. E uma coisa interessante... Amado por uns, adiado por outros. Adiado por outros. É porque eles realmente tem uma UX muito ruim, né? Horrível. Não é fácil de você bater o olho e já saber o que tem ali. O Google em si, em geral, ele tem ferramentas com UX pex... Péximos. Péximos. Péssimos. Mas eu acho que o principal no Analytics... Ah, eu olho o Analytics, eu vejo lá quanto tráfego tá gerando, eu vejo lá quantos cliques e tal. Mas as pessoas não focam no que é mais importante, que é quanto o seu artigo tá convertendo, ou qual artigo tá convertendo. Às vezes você tem um artigo lá que tá bombando, tá gerando, sei lá, um milhão de acessos. Tô chutando alto, né? Mas você não converte nada, porque aquele artigo não foi feito pra converter. Então o artigo, que ele... Assim, ele ajuda em alguns parâmetros, que a gente vai falar mais pra frente, mas ele não converte clientes diretamente. Então é importante você criar artigos com CTA no final, e você analisar qual artigo tá convertendo mais, qual tá convertendo menos, e você começar a produzir mais artigos que convertem, né? É, lembra que você pode fazer o SEO, você pode gerar tráfego, mas se esse tráfego não for qualificado, que é inclusive já puxando o link pro segundo ponto, é como se você estivesse fazendo uma campanha que não tá convertendo nada também. É o mesmo tipo de fracasso. É, porque campanha por campanha também vai gerar impressão, vai gerar... pode até gerar algum clique. Mas se você não converte, se não é um público disposto a comprar, se não é um público que tá afim, não é o seu público, você tá conseguindo até gerar tráfego. Você pode até ter ranqueado alguma coisa ou outra. Mas você precisa analisar pra saber se o que você tá produzindo, tá engajando o seu público e tá aumentando a chance do seu público se tornar um cliente. E essa é a grande beleza do marketing, né? O marketing é, assim, um dos únicos locais onde você realmente consegue mensurar o investimento e conversão e vendas. Nenhum outro tipo de propaganda você consegue fazer isso. TV, telefone, rádio, folheto. Você não sabe quanto daquela força empregada realmente gerou resultados. Marketing digital não, então a gente tem que aproveitar isso. E é muito simples de você fazer isso, né? Alguns tutoriais na internet já conseguem. É, isso é... É legal fizer muito o que você tá falando. O grande diferencial de você fazer o marketing digital é você poder mensurar. A gente já fez uma cotação com... Com a Band. Com a Band. Pra um cliente nosso. Com o parceiro aí. Caro pra boné. E nem era a Band principal. Era tipo uma segunda divisão da Band. Era de esporte. E era assim, a gente sentou na reunião até contando um pouco dessa história, né? A gente sentou lá. Não, aqui é 30 mil pra você fazer 30 segundos. Aí a gente, ah, legal. Mas calma, se vocês pagarem 5 a gente ia ser. Sal, mas eu nem pedi desconto. Não, não, mas é assim que funciona. Não, mas é assim que funciona. Ah, então tá bom. Mas não eram esses números não, era tipo de 90 pra 30. Era, 90 pra 30 e se você fizesse mais um negocinho você pagava 15. É, ridículo. Aí a gente perguntou. Primeira coisa que a gente perguntou. Ah, não, imagina. É, a gente perguntou assim, ah, legal. Mas qual que é o retorno? Dá pra mensurar o retorno? Dá pra, sei lá, a gente... Dá, ele falou, dá. Eu tenho uma mãe de Ná lá atrás. Eu falei, tem umas cartas aqui que a gente joga. O cara falou assim, não, não dá. Legal, vou meter 30 pau aqui. Não tenho ideia do que vai acontecer, não. O que ele falou? Ele falou assim, além de falar de não dar, ele falou assim, ah, se você quiser mensurar mais ou menos, você deixa o pessoal de atendimento a posto. E aí, vocês vão começar a receber a ligação, aí vocês contam, contabilizam ali quanto que deu. Mega estratégia de marketing deles. Não, o pior é QR Code que tem agora, né? Não vi. É, agora o pessoal tá colocando QR Code nos comerciais da TV. Ah, você pega... É, mas até o cara, em 30 segundos, o cara pegar o celular, acho que o celular dele nem abre a câmera em 30 segundos. E mirar na TV, vocês já viram um pessoal de 60 anos mirando com o QR Code? Com a câmera? Não é a foto sair nítida às vezes? Imagina o QR Code. Minha mãe, minha mãe pegando isso aqui, não dá, cara. Então, tipo... Nada contra as senhoras, eu amo minha mãe também, mas é que é uma realidade, né? É, você tem que pensar nisso, né? E outra coisa também, né? Eu lembro que nessa parte, a gente tava, a gente era um banho de esporte, num canal que fala de MMA, vender cosméticos. Não fazia sentido nenhum. Mano, a obrigação deles falar, cara, eu acho que vocês não vão pegar o público. Eu acho que não é o público. Talvez, vender um monte de caspa, um negócio assim. Talvez, mas eu acho que não é o público. Como se vocês tivessem vendendo um tênis, sei lá, camisa esportiva. Então, assim, é bizarro, bizarro. Mas é muito do ponto de você não mensurar, né? A gente põe, eu investi um valor alto. Cara, como é que eu vou investir um valor alto sem poder otimizar? Teve outro cara que foi no Shark Tank esses dias. Esses dias não, já faz tempo. Mas ele fez um react dele no programa. E ele vendia, cara. Pô, mas a ideia eu achei horrorosa, mas beleza. O saco de pão, você vender a publicidade, olha lá. No saco de pão. Você chegou a ver isso? Não. Que ideia genial, né? Todos os Shark Tank falaram assim, cara, mas você tem na contramão, bicho. Você tá indo na contramão pro mundo. O mundo tem pra esquerda, você tem pra direita. E ele insistiu. E o react dele falou, não, mas eu insisti. Ele vendeu. Ele é um cara grande. Ele é muito bom de franquia. Aí ele vendia, tipo, o tamanho de um cartão, né? Que você colocava no... No papel de pão. No papel de pão. Aí, lógico. Mas, pô, o papel tá morrendo. Ele falou, não, mas o pessoal vai continuar comprando pão. Sim, mas... Beleza. Aí, 400 pau, você ia pro negócio do pão. Aí eu pensei, né? Eu até comentei no... 400 mil? Não, 400 reais. 400 reais. Ah, tá. Aí eu falei assim, pô, legal. 400 reais, eu vou no Facebook. Faço uma campanha local. Faço uma campanha local. Eu seleciono a idade, eu seleciono o meu público. Assim, se eu já tenho um estudo de persona que a gente espera que você tenha, eu já col... Eu consigo filtrar, porque o Facebook permite fazer. Você filtra direitinho. Você vai ter dezenas de milhares de impressão. Você vai mostrar pra muito mais gente. E você vai poder mensurar o que que deu certo e o que que não deu certo. Pelo mesmo valor. E não é desculpa, né? Não é desculpa. Hoje, com um real, um real, custa um real pra você atingir mil pessoas. Mil pessoas no Facebook, mil reais. Você... A padaria não vende mil pães no mesmo. Não vende. Não vende. Então, tipo assim, as pessoas precisam desbloquear isso na mente delas, né? E até o segundo ponto. É um erro que as pessoas não cometem. Quer dizer, que as pessoas cometem de não otimizar o SEO local por não acreditar que aquilo vai dar certo. Não, e assim, por que que isso é importante pra quem tá ouvindo ou assistindo, né? O SEO local... Pô, são poucas empresas que conseguem atender de forma nacional. Até que... A maioria não consegue. A maioria. E até quem atende o nível nacional que tá começando, não é legal você querer pegar o Brasil inteiro. É legal você ir em polos, como por exemplo, São Paulo, e trabalhar São Paulo. Sim. Trabalha São Paulo. Vai crescendo, vai validando ali. Então... Trabalha seu prédio, né? É, seu prédio. E o SEO local te permite fazer isso. Então, as pessoas não dão tanta atenção a isso. E existem algumas regrinhas pra você ter sucesso nesse tipo de otimização, né? Não, e você pega, por exemplo, a Disney. A Disney lançou o Disney+. Ela fez lançamento mundial? Não. Ela lançou primeiro nos Estados Unidos. Você pega uma Oi, que tava em mal das pernas. Ela tava onde? Rio. No Rio. Ela não veio pra São Paulo. Ela tá vindo agora. Então, assim, nenhuma empresa de sucesso, empresa que realmente pensa de forma estratégica, quer crescer de uma vez pra... É, mesmo que não é nem o jeito certo, né? Não, é o jeito certo de crescer. Você vai se atrapalhar. E você não vai conseguir fazer. Mesmo que você viralize, você é bom, você vai se enrolar. Sim, com certeza. E por isso que a otimização local é muito importante, mesmo que o seu negócio seja digital. Você provavelmente mora em algum lugar, não mora? Digamos que você é um marketing... Um mendigo digital. Um mendigo digital. E você mora em Nassé. Justo. Você tá na Sé, pô. Você tá lá. Você tem várias outras... Uma galera na praça ali. É, faz o seu local. Porque você vai aparecer por as pessoas ali em volta, né? No mapa. Mendigo de Dubai. Você viu o mendigo de Dubai? Mendigo de Dubai, que nem mais que a gente, cara. Tô quase mudando de profissão. É. E aí, por que que é legal fazer o SEO local? Isso vem pro que o Gu falou. Porque ninguém faz, ninguém se preocupa. Ninguém é muita gente. Mas a maioria não se preocupa por fazer isso. Então, se você fizer isso, você vai ranquear mais fácil. Vai pegar a sua palavra-chave pra buscar posições muito mais fácil. É. Muito mais fácil. E normalmente, quem acha qualquer coisa local, como Maps, como empresas perto de você ali, normalmente são pessoas que realmente querem comprar algo. Quando a pessoa busca, por exemplo, algo local, sei lá, ração pra gato, ela não quer achar um conteúdo pra gato. Apesar de você dar certo, você fazer um conteúdo pra gato, ela quer achar onde vai comprar a ração pro gato. Então, se você não tiver no Maps, se o seu amigo tiver no Maps, acabou. É, você não pega um chaveiro, você mora em Cotia, eu vou pedir em São Paulo, que vai demorar, meu, cinco semanas pra ele chegar. Você vai procurar, eu procuro assim, quando tem uma coisa específica, comida, eu quero procurar local. Tudo bem que o iFood, ele já acaba se suprindo, mas antes você procurava local, onde é em Cotia, hamburgueria em Cotia, pizzaria em Cotia. É assim que você acha as coisas que você quer perto, né? E se o seu público é local, é porque a pessoa tá procurando de forma local, tá? Nossa, e quantas vezes eu tava na rua desesperado, porque eu sou do tipo de pessoa que deixa a garzuna chegar em um pontinho. É, dois. Quantas vezes eu tava na rua desesperado pra achar um posto, aí eu pegava no Waze lá ou no Maps, colocava assim, posto. E o posto que dava, dava daqui quatro quilômetros. Aí eu andava... Só tinha três de autonomia. Eu andava a cem metros, tinha tipo três postos. Então... Que não tinham Google Maps. Se eles tivessem Google Maps, eles apareceriam pra mim. Pois é. Então, fica a dica aí. Como é que a gente faz isso, né? Dá pra incluir no título, né? O seu... A sua região, o título na descrição. Dá pra você incluir no seu site as tags de local. Dá pra você simplesmente cadastrar o seu Google My Business e colocar lá a sua empresa. Dá pra você usar as ferramentas do próprio Google. Não tem desculpa. Você, mesmo que você não tenha conhecimento técnico algum, você consegue aparecer no Google, pelo menos. Com certeza. Procura engajar a tech no Google, você vai ver onde a gente vai estar. É, e assim que você definir, né? A estratégia SEO que você vai usar, referência local, é importante você começar a gerar o conteúdo, né? Sim. Mas como é que você vai gerar esse conteúdo? Nada. Você vai começar, vou começar a produzir. Primeira coisa que você tem que fazer é criar um esqueleto, né? Do conteúdo que você vai gerar. E esse esqueleto começa só com a ponta, você definindo a palavra-chave que você quer atingir. A mãe. A mãe. É legal, a gente até fez um estudo esses dias, né? Pra um projeto nosso. E a gente definiu alguns, quase que temas, né? A gente pegava esses temas, aí nesses temas vinham long tails, que a gente trabalharia, esses long tails, short tails, red tails, né? E aí você cria esse esqueleto pra te guiar a produzir o conteúdo, né? É, porque esse é um erro também que as pessoas cometem, né? Elas não pensam nas palavras-chave, elas simplesmente começam a vomitar artigo e artigo e artigo sem um planejamento prévio. Inclusive, muito do que a gente tá falando aqui é falta de planejamento, né? É falta de um estudo antecipado do que você deve fazer, digamos assim. E às vezes dominar o seu mercado não significa que você saiba como o seu público tá procurando as coisas. Então, por isso que é importante você usar de ferramentas como a Bersuggest. Bersuggest em Rush, se puder pagar, se quiserem pagar, essas ferramentas que elas vão ajudar você a pegar as hipóteses que você acha que o seu público tá procurando, né? E validar essas hipóteses. Então, sei lá, você vende comida pra hamster. Ah, então eu vou pegar a palavra comida pra hamster, nem cotia. Aí você pega essa long tail, coloca nessas ferramentas e vê, olha, tem um volume muito louco de pesquisa, eu vou investir nela. Dessa palavra long tail, você pode puxar várias limitações. Várias limitações. Ou você vai pegar que você achava que bombava e você vai ver, ah, o volume é ridículo. Tem algumas centenas só. Então, deixa quieto. Vamos pensar em outra. A chave que eu conheci, mas não conheço. É, a nossa grande dica pra isso é, defina uma palavra-chave que represente o seu produto. Por exemplo, como a pessoa compraria o seu produto. Se você vende, igual ele citou, uma ração pra ratinho. Por que eu falei ratinho? Eu não sei. Mas digamos que você vende ração pra ratinho. Você vai colocar lá, ração pra ratinho é só palavra mãe. Você precisa ter ela lá na frente, lá em cima. O artigo, ração de ratinho, tem que ser o melhor artigo, a melhor página do seu site. Todos os outros artigos vão sair de sub-temas, sub-categorias, que você vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. E vai levando pra esse produto. Pra, no final, converter. Lembra que a gente falou de converter no primeiro erro? E aí entra o segundo, a segunda nivelação de filtro que você vai fazer dentro dessas palavras-chave. Porque pode ser que você, no estudo, encontre uma long tail que tenha muito volume de busca. Mas você tem que entender se essa galera que tá buscando essa palavra-chave, ela faz o perfil de uma galera que pode virar o seu cliente. Não adianta mesmo, você só vai gerar tráfego. É legal? É legal gerar tráfego. Vai ajudar, inclusive, em outras coisas. Em outras coisas importantíssimas pra sua empresa. Mas você que precisa vender, o que é resultado, né? Que tá pensando ali mais no médio prazo. Você precisa entender se essa galera que tá buscando através dessas palavras-chave, estão se convertendo em resultado pra você. Estão se convertendo em vendas. E aí como você faz isso? Aí você volta lá pra dica 1 que a gente deu, que é usar o Analytics. Você vai lá, você vai conseguir mensurar o tanto de clique que teve no CTAs. Você vai conseguir ver quanto tempo a pessoa ficou, quanto o bounce que a pessoa teve. Se ela clicou no carrinho, se ela chegou perto de comprar. Então você vai conseguir mensurar a palavra-chave que você definiu versus o volume de buscas versus a quantidade de negócio que essa palavra gera. É, exatamente. Porque talvez não seja interessante você abolir uma palavra que te gere tráfego. Mas já te liga o alerta de, ó, não posso ficar só nela. Ela não me dá resultado. Ela me dá tráfego. Ela me ajuda em outras coisas. Mas é legal eu buscar novas palavras pra eu tentar ver quais que me dão resultado. E se de repente você tem um artigo que gera muito tráfego pra você, de repente é uma oportunidade de um novo produto. Ou é uma oportunidade de você linkar ele com algum outro produto seu. Fazer um backlink interno ali. Um topic cluster. Um topic cluster. E também um grande erro é focar em palavras que tem muita concorrência, né? Primeiro, e fica só naquela. Tipo, por exemplo, imagina nós, da Engajatec. Nós fazemos site. E a gente vai focar só em fazer site, fazer site, fazer site. A gente tá competindo com empresas gigantescas, só que a gente não construiu autoridade suficiente pro Google pra ele confiar que o fazer site a gente vai ajudar. É, você vai ter 20 agências no mínimo aí que estão na frente em questão de conteúdo. Em questão de SEO também. Então a gente precisou, no caso, construir outras autoridades, outras subcategorias, digamos assim, pra hoje a gente estar posicionado nas primeiras posições em fazer site. O outro erro, o quarto erro, focar na quantidade de links e não na qualidade dos links. Então, às vezes, pra quem já trabalha com SEO, pra quem já tá acostumado com isso, sabe que a importância de você fazer linkagem, tanto interna quanto externa, né? É, a gente fala de um outro podcast e a gente até aborda um pouco mais essa questão de backlink. O que é backlink? Isso aí que vai ser, né? Algum lugar aí, a gente vai colocar aqui, aqui ou aqui. Ou ela não vai colocar aí, você vai ter que procurar, o esforço é importante. A gente quer engajamento, então. A gente quer engajamento. Se vira pra achar. Se vira pra achar. Não, mas é bom colocar porque aí dá backlink interno no YouTube. Aí, aplicando o que a gente ensina. Faça o que eu faço. Faça o que eu faço e faça o que eu digo também. Compre o meu produto. E compre o nosso produto. Mas é, backlink é importante. Quando começou a se falar em backlink, já começou aquela, o farm, né? De backlink, né? Ai. Empresas que você comprava, você tinha daí, sei lá, 500 canais diferentes colocando o seu link no canal dela. Sei lá, em blog. Mas aí que tá. Como é que é isso que funciona, né? É o famoso black hat, né? É, o black hat. Então, é muito complicado. Não dá resultado. Vai te gerar uma quantidade, vai te gerar. Mas é até o... Fora o risco de banimento, o risco de você ficar queimado com o Google. Pra sempre. Que é horrível. Que não volta. Você não vai recuperar. Não vai recuperar porque ele descobriu que você tá trapaceando. E não vai te dar resultado. Vai ser ali pro inglês ver, né? Não vai te dar resultado. É, e é muito tentador isso que você tá falando. Porque assim... É igual compra de seguidor. É, quando você descobre isso. Quando você descobre que link é importante pro seu site. Começa a brotar. Um monte. E aí você entra, por exemplo, no mercado livre. E tem vários lá. Assim, ó. Compre... Compra de backlink. 10 mil backlinks por 10 reais. 10 mil backlinks por 50 reais. E a gente, como estudiosos da área. A gente já testou em alguns sites, né? E a gente vê que isso não funciona mesmo. Você comprar backlink pode dar até um resultado momentâneo pra você. Mas depois vai cair. Porque o Google vai derrubar esses sites. Que esses sites são de spam, né? Eles são spammers. E aí você vai ser mais prejudicado do que ajudado. Fora que o tráfego que esses sites vão gerar pra você. Eles vão gerar um tráfego... Burro. Burro. Um tráfego ruim. Pobre. No sentido de... Sabe? Não converter. E isso não é bom pra sua autoridade. É. Vai chegar... Vai entrar naquele... Aí não. Na questão 3. Como se você só tivesse errado nas suas palavras-chave. O tráfego que ele vai trazer. Se trouxer também. Que vai ser a curtíssimo prazo. Porque logo acaba. Logo acaba. Não. E mesmo quando a pessoa não compra. Às vezes ela começa a chamar o primo, o tio, a não sei quem. Não sei quem. Pra gerar backlink pra ele. Ele tem um backlink pra padaria. Tem um backlink de um negócio de indústria. Tem um backlink de um outro. Não tem problema nisso. Mas a questão é que você vai gerar um monte de backlink desinteressante. É. Então qual a mensagem que você vai passar pro Google? De que você foi linkado nos outros sites. Só que as pessoas não gostam de entrar no seu site. Pegou na curva. É. A gente pegou na curva. Imagina. O cara entra numa padaria top. Padeirão ensina a fazer umas receitas loucas. De bolo. De sonho. De pão. De queijo. Aí beleza. Aí ele tem lá o blogzinho dele. Que ele manda as receitas. Aí ele põe um backlink de uma construtora. A pessoa que tá lendo aquele conteúdo não quer saber de construtora. Outra. Como que ele conseguiu linkar esse link? Como é que ele conseguiu colocar esse link dentro do assunto de... Então você vê. Não dá forma. Não dá liga, né? Então você não vai ser legal. Então tipo. O que que o Google vai entender? Que pô. Geral tá falando. Beleza. Fez parceria. Legal. Mas ninguém tá entrando. Ninguém. Então esse conteúdo é ruim. Mas a questão aqui. Claro que a qualidade é importante. Mas a quantidade também é importante. Por isso é importante você ter um sistema, um processo automatizado de... Prospecção, né? Prospecção mesmo. É quase que um setor de vendas. Você tem que fazer parcerias. Você tem que entrar em contato. Se você tem dificuldades com isso, vai no nosso site lá. Tem um formulário. Preenche lá que a gente ajuda você. É. Outro erro é o famoso barato sai caro. Já vi. Tenho certeza que o que tava vindo já caiu nessa. O barato sai caro. Olha, quando você chega numa agência, ou você chega de repente numa ferramenta com uma rock content, e os caras falam assim, não, vamos fazer aqui, ó, um texto por mês de 300 palavras. E aí? O que que o nome não faz, né? É, exatamente. O que que o nome grande no mercado não faz, depois a galera fecha, né? Mas vai dar resultado? Infelizmente não. Por quê? A recorrência e a qualidade do conteúdo são cruciais pro seu negócio. Então o Google precisa saber que o seu conteúdo gera valor. E querendo ou não, SEO, todo dia o SEO fica mais difundido na área. Até quem não é da área de marketing tem noção do que que é SEO, sabe mais ou menos, sabe que tem que produzir conteúdo. A Rock fez introduzir isso no mercado muito bem. Então agora sabe que tem que produzir conteúdo. Então se teu concorrente antes não produzia conteúdo, agora ele produz. Então você tá competindo com o número de palavras que ele usa e com a qualidade de texto, né? A qualidade das imagens, quanto mais diferencial ter, ele vai estar na sua frente. Então assim, não é mais um opcional, é um item de série no teu negócio. Você tem que se preocupar e você tem que investir na produção do seu conteúdo. Não pode ser um conteúdo só pra produzir, né? Não. Eu vejo às vezes a indústria mesmo, ah, o negócio é muito específico, é B2B, ela começa a produzir um conteúdo chato, sabe? Um conteúdo raso, chato, que fala do serviço dela, que não... Assim, a qualidade ela é crucial. O Google, ele já tem algoritmos pra saber se a pessoa gosta ou não do seu conteúdo. Ele já consegue determinar se o seu conteúdo tem uma qualidade boa ou ruim. O próprio Bounce já vai indicar isso. O Bounce. O cara entrar no teu blog, ficar 10 segundos que ele lê uma headline e já não curtiu. Legibilidade. Uma dica legal que eu dou é, na hora que você for fechar um redator, não se preocupa com o preço, mesmo que ele não vai ser tão caro. Não pode ser tão caro, tá? Inclusive, um texto de mil palavras aqui não é caro. Você conhece bem o seu mercado, você tá no teu mercado, você conhece ele. Cata um texto dele, fecha com ele, paga a produção, porque ele não vai ser caro. Paga a produção de dois, três textos. Dá os temas pra ele, de acordo com o estudo que você fez lá com as outras dicas. Lê o texto, vê se te atraiu, vê se a escrita dele é agradável, vê se você tem interesse em continuar lendo, se põe não na visão de empreendedor, mas na visão de um cliente do seu próprio negócio. E aí você vai conseguir, assim, em planos, ter uma ideia se aquele cara combina com o seu negócio, ele combina com o seu mercado, se ele se comunica bem com o seu público. E aí você manda bala, investe mesmo em conteúdo de mil palavras pra cima. E todo dia? Todo dia. Todo dia. Quanto mais você postar, mais relevância você vai ter. Engraçado, eu peguei um, eu não lembro que pesquisa que eu fiz, e eu peguei uma reportagem, reportagem não, era um blog, acho que da Folha de São Paulo, eu não lembro, acho que era, devia ser algum grande aí do mercado de comunicação, fazendo blog, e você vê que ele já tava querendo gerar conteúdo, já tava cabeça à frente, já sabia, eu tenho que gerar conteúdo porque eu preciso me tornar atrativo pro meu público. Meu, conteúdo desse tamanho, meu, eu devia ter 200 palavras, nem isso. Mas eu estudava super certo, por quê? Porque ninguém fazia. É, basicamente ele, um oceano azul gigantesco ali pra ele brincar. Agora, hoje, você fazer um conteúdo de 300 palavras, de 500 palavras, de 700 palavras, duas vezes por semana, não vai resolver nada. É, claro que isso vai depender muito do seu mercado. Você tem que analisar o seu mercado. Naquela palavra-chave que você quer pegar, como você poderia ser melhor em todos os sentidos? É isso, porque pensa o seguinte, milhões e milhões de blogs e sites e artigos são lançados todos os dias. Por que que o seu vai estar na frente de todo mundo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. É melhor? Seu site é mais rápido? Seu conteúdo é mais dinâmico? Seu conteúdo tem uma CTA melhor? Tem um apelo, mas que gera mais curiosidade? Tudo isso conta. Por exemplo, você vai vender roupa. Aplica esse conceito da produção de conteúdo ao teu mercado. Você vende roupa. Por que que eu vou comprar uma camisa de você se eu já compro a camisa no outlet, no shopping, na loja tal? Por que eu vou comprar da sua, do seu, do seu e-commerce? Por que eu vou comprar da sua loja? Qual é o seu diferencial? O tecido, ele é mais leve? O tecido, ele é antitranspirante? Você tem uma variedade de cor que não existe no mercado? Umas paletas diferentes, você tem uma estampa diferente? É isso, é. Outra marca? Esse alto vai me puxar pra você. E olha só, não é fazer abaixo. Se você entrar fazendo a mesma coisa, você tem uma barreira gigantesca comigo ainda, porque eu já estou acostumado com uma galera. Então, não é a mesma coisa, você tem que fazer mais. Então, o estudo de concorrente, de como ele está fazendo SEO, você tem que estudar, ver o que ele está fazendo e falar, legal, aqui, 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 eu consigo fazer mais, consigo fazer melhor. E aí, você vai começar a trabalhar no longo prazo pra ter resultado. Em média, as pessoas estão na média. Isso é fato. As pessoas vão fazer o mais do mesmo. Se você chegar dando cotovelado no mercado, você logo, logo vai começar a se tomar destaque. Exatamente. A sexta dica que a gente resolveu colocar aqui é na questão do design. Por quê? Seu produto, vou fazer outra aplicação do seu negócio. Seu produto, ele é bom, ele é top, ele é demais, ele é totalmente diferente do mercado. Só que se você não souber embalar o seu produto, dificilmente você vai chamar atenção, ou dificilmente você vai criar uma experiência legal. Esses dias eu pedi um lanche, meu, o lanche veio num saquinho diferenciado, veio com um bilhetinho, certo, obrigado pela compra, veio um sonho de valsa, ou seja, a embalagem, o lanche era maravilhoso. Ele me ganhou pelo lanche ali, pelo que eu vi a foto. A embalagem me trouxe uma experiência. E a experiência, quando a gente fala de um blog, ela é, acho que é até mais importante, mais profunda, porque o cara vai entrar na tua casa digital, ele tem que se sentir muito bem. Então, se é aquela coisa, aquele site feito no... Anos 90. É, sabe. Flash. Botou um quadradão no Flash. É horrível. Wordpress, né? É horrível. Nada com Wordpress, mas Wordpress. A gente usa Wordpress, mas passou, já não é, não tá, mas não é a onda do Wordpress. E assim, invista num design. Nem que você mesmo, assim, tenha uma noçãozinha, faça um cursinho do Canva, pra você selecionar uma foto legal, você comprar um template, vai ter uma importância. Colocar uma CTA legal, colocar multimídia no post. Eu acho engraçado, inclusive a gente vai fazer um post sobre isso, que quantas empresas investem milhões, literalmente milhões, na estrutura do negócio. Então, se você chegar na fábrica, é perfeito. O piso é iluminado, tem recepcionista, tem café, tem um milhão de coisas. Aí tem luz que faz assim, tem os quadros, tem os prêmios. Aí você chega no site da empresa, é horrível. Aí eu te pergunto o que eu te faço. Quantas pessoas entram na sua empresa todos os dias? E quantas pessoas entram no seu site? É essa imagem que você quer passar pra todas essas pessoas que entram no seu site? Pois é, essa é a embalagem que você vai entregar pra ela. Então, é um investimento que você tem que fazer. Tem que... UI, UX. UI, UX. Nossa, eu sou apaixonado por isso. Isso. Não sei fazer nenhum dos dois, normalmente, mas eu sou muito crítico. Eu gosto de ser crítico, porque eu conto muito nessa história da experiência. Quantas ferramentas a gente não viu nesses anos aí de engaja? E a gente fala, pô, eu copiaria essa ferramenta e eu mudaria só o UI, UX. Eu deixaria atrativo pra galera, porque é uma ferramenta animal. Funciona pra caramba. Mas o UX ruim. Funciona, geral não usa, porque é difícil. Ou o Analytics mesmo. A ferramenta do Analytics é a melhor ferramenta de análise. Mais utilizada, né? Só que o UI, UX dela é ruim. A gente encontra hoje profissionais da área que não sabem fazer a leitura exata. Então, a gente pede alguns relatórios e é difícil. A gente vê a dificuldade. Por quê? Porque o Analytics é ruim. Exatamente. Então, foca muito nisso. Tem que ser bonito. A experiência do seu usuário lendo o seu conteúdo dentro do seu portal é muito importante. Imagina, por exemplo, um gráfico. Um gráfico de pizza. E você tem ali vários critérios que o Google utiliza pra colocar. A qualidade do conteúdo tá uma grande fatia ali. Backlink também. E o UI e o UX é maior que as duas. Pra você ter uma noção. Não é à toa que o Google vem falando e emitindo notas mês a mês, semana a semana, de que velocidade do site é importante, UX do site é importante, UI do site é importante. Você não vê o Google reclamando da qualidade do seu texto. Mas você vê ele reclamando da sua UI e da sua UX. Por quê? É o que ele consegue monitorar. Então, se você fizer uma coisa ruim, não vai rankear. Esquece. Não, não tem como. E é interessante como o SEO inteiro, ele consegue fazer um paralelo com a sua vida empresarial. É. Tudo que você tem que fazer, o planejamento, o estudo, o SEO, a mesma coisa que você fez pra abrir sua empresa, você vai fazer pra você ganhar a vida digital, né? É. Poxa, durante quanto tempo o principal alicerce do negócio da Apple foi o design, foi o UX. Sim. Totalmente, totalmente. Tanto que sempre se falou que os outros celulares, eles sempre foram melhores que o da Apple. Tirando a grande revolução que eles fizeram com o smartphone, o próprio Samsung, há muito tempo a Samsung, quando lança, ela é melhor. Ela é melhor, ela tem mais função e tal. Mas o UI e o UX, sistema operacional que eles dedicaram... Eles ganham. Milhões e milhões pra fazer, eles sempre vão ganhar. Sempre vão ganhar, não. Mas eles ganharam até agora, né? Então, você tem o Xiaomi vindo, rebentando. Tirando o carregador que eles não entregaram. Aí morreu o cabeça, né, amor? E o Steve Jobs, falaram, como que a gente consegue falir essa empresa? É. A gente conseguiu chegar aqui? Legal. Acho que agora a gente... Vamos tentar quebrar ela, assim, avisar ninguém. Vamos tentar destruir a Apple. Aí eles estão conseguindo. Mas, assim, quanto tempo, né? E o UI e o UX chegaram, foram um business estrutural, principal estrutural da Apple. Então, é basicamente isso. A gente perguntou se vocês sabiam o que era SEO, né? Eu acho que quando a gente lançou, abriu a Engaja, a gente falava de SEO. E eu lembro que o SEO, ele era difundido basicamente de acordo com o que a Rock falava. É. A Rock, RD, né? O Inbound, né? Era Inbound. A SEO era Inbound, né? Era Inbound Market. E era basicamente isso. Lógico que você devia ter os expoentes na época, que já manjavam muito. Eu acho que o Patel já era um guru na época. É. Mas, assim, o grosso que se falava era você precisa produzir conteúdo. Dane-se. Só isso. Produz. Produz conteúdo. Você vai ranquear. E realmente se ranqueou. Você vê, há pouco tempo atrás. Uns 5, 6 anos você ranqueava. Mas agora não é mais só produzir conteúdo. A gente listou aqui 6 pontos que a gente considera ser pontos básicos, né? Básicos. Não é nem que a gente aprofundou. É ponto básico. Se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir ter sucesso em SEO. Por isso que a gente perguntou se você conhecia SEO. Porque eu tenho certeza que ele é um mundo novo e é um mundo que você precisa saber. Não menospreze o poder de aparecer no Google. Para o seu negócio. Imagina você vender todos os dias sem ter que investir em anúncio, por exemplo. É incrível. E a autoridade que você constrói, o awareness que você constrói, a marca, tem negócios que tem valuations de 50 milhões só porque eles são bem posicionados no Google. Tem muito tráfego, são portais gigantescos. É, pensa a audiência, né? A audiência. Como que o influencer ganha dinheiro hoje? A audiência. Eles são microtelevisões. Micro concessões de televisão. Só que a diferença do influencer para SEO é que o influencer, ele morre ou ele deixa de ter relevância, engajamento, ele morre junto. SEO não. SEO você vai estar sempre ali. Se você for estar trabalhando, né? É uma construção, né? É. É um construção de alvenaria. É. Muito sóbido. Por isso que é vendido. Youtuber você não vê ser vendido. É. E outra coisa. Querendo ou não, você ser um digital influencer, pô, eles ganham dinheiro pra caramba. São poucos, né? Mas ganham muito dinheiro. Eu já fiz uma previsão que eu acho que micro influenciadores vão começar a sobreviver e ganhar, sim, um dinheiro justo por mês. Eu acredito, eu acredito nisso. Porque hoje você vê um canal, sei lá, acabou de surgir com 200, 300 mil e é uma audiência gigante. Forte, né? Dependendo do teu mercado, do engajamento. É muito mais engajamento do que outros influenciadores. Muito mais. Então, eu prevejo que, assim, não muito mais tempo, o galera aqui vai poder criar canal. Só que tem um problema. Se o YouTube muda uma regra, que é o que você sempre falou, né? Mudou uma regra, derruba o teu canal. O Instagram muda uma regra, derruba a tua página. Então, você fica refém disso. Doga o ritmo. Então, parece que você é dono do teu negócio. Mas não é bem assim, né? E não é seu, não. É o teu site. Você paga por ele. Você paga por aquele espaço. Você não paga o YouTube, você não paga o Instagram. É de graça. Só que também, eles ditam as regras, né? Teve aquele... O negão da Belly. Você já ouviu falar? Pô, um cara muito engraçado. E ele fica zoando a mãe dele. A mãe dele é uma estressadora e ele fica zoando. Ele é... Enfim, acho que é basicamente isso. Cara, roubaram o canal dele. Um amigo dele que fez junto com ele, roubou o canal. Simples assim, roubou. Ele tinha um milhão. Acabou. Até o Felipe Neto tweetou. Meu, eu vou tentar conversar com o YouTube. Ver se eu recupero e tal. Porque ele deve ser bem influente. Mas mesmo ele falou assim, mas é difícil. Então, assim, acabou. Não foi nem o YouTube que mudou. Deu um erro ali, deu um... Acabou. Um amigo roubou o canal. Tava com a senha, simplesmente deletou. Ele perdeu um milhão. Ele fez o quê? Criou outro canal. Pergunta quantos seguidores ele tem. Quantos inscritos tem no canal? Quantos? Não tem 10%. Então, você vê, como essa audiência também não mostra tanto... Por isso que tem outras métricas na audiência. É inscrito, aí é curtida. Engajamento. Compartilhamento, comentário. Tempo de view. Tempo de view. Então, tem o Analytics do YouTube também, que é do Google também, mas específico para o YouTube, que vai mensurando. Então, você vê, não é tão simples assim. Você não é totalmente dono do seu negócio. O Castanhari mesmo tem que sair do YouTube. Ele falou, eu não ganho mais dinheiro com o YouTube. O YouTube não me paga mais. Então, quantos YouTubers se prejudicaram? YouTubers? YouTubers se prejudicaram porque mudou lá. Ah, sei lá, mudou uma regra que você não podia falar qualquer coisa. Não que o algoritmo do Google não mude. Mas desde que você foque em qualidade do seu conteúdo e do seu site, ele vai mudar e vai só ajudar você. Não vai prejudicar. Agora, você faz Black Hat, coloca lá 10 palavras atrás de uma imagem, 10 não sei o que, não sei o que, hackzinhos. E mesmo depois de uma mudança do Google, a audiência que você conquistou, ela vai te achar. Vai. Caso, sei lá, você perdeu o ranqueamento, mas ela vai te achar. Ela já é teu público. É o costume dela procurar, né? É, ela é teu público. Ela vai direto. Direto. O SEO é pra você paquerar, conquistar e reter essa pessoa. Sim. E depois ficar fazendo isso com mais pessoas, com o tráfico novo. Vira uma máquina, né? Vira uma máquina, né? Então, é a tua casa, né? É a tua casa. Você pode ser um digital influencer tendo um site. E se você quer saber mais de SEO, se você quer aprender mais, quer se aprofundar nas nossas técnicas, no que a gente aplica aos nossos clientes, os nossos segredos da Engajatec, digamos assim, você pode entrar no nosso site. Tem uma aba lá chamada Guia de SEO e tem o nosso livro que é baratíssimo, o preço é de graça, porque tem todos os nossos hacks lá. É um guia, tá? É um guia pequeno até, que você já vai ter ali tudo mastigadinho pra você. É isso aí. É isso aí. Acessa lá e é nóis. É nóis. Até a próxima! Acessa lá e é nóis.